É, e falando de fé e devoção, a abertura do Trezenário e Festa em Honra de Santo Antônio em Aracaju aconteceu nesse sábado 1º de junho. Nesse ano, os fiéis e devotos meditam sobre o tema Santo Antônio, missionário de fé e oração. Santo Antônio, rogai por nós. O Trezenário e Festa em Honra a Santo Antônio já começou e segue até 13 de junho, dia de Santo Antônio. Para falar conosco sobre o assunto, está aqui o Frei Francisco Edson, que é pároco da paróquia de Santo Antônio. Frei, obrigado por nos receber. Vamos falar um pouquinho sobre essa programação que segue até o dia 13, não é isso? Já iniciamos a Trezena de Santo Antônio, né? E os nossos horários durante a Trezena, às 18h30, o terço de Nossa Senhora, às 19h às 19h às orações da Trezena e às 19h30 à Santa Missa. Nossa programação da Trezena de Santo Antônio deste ano de 2024. E nesta edição da Trezena, que mensagem Santo Antônio traz aos seus fiéis? Este ano nós vamos refletir o tema Santo Antônio, missionário da fé e da oração. Este ano o Santo Padre, o Papa Francisco, decretou para todos os cristãos da nossa igreja que fosse o ano da oração, em vista, em preparação do jubileu da esperança que acontecerá no ano de 2025. E, a partir daquilo que o Santo Padre nos pede, então, a festa de Santo Antônio vai tratar da oração. Santo Antônio, missionário da fé e da oração, um homem orante e que ainda hoje intercede por nós. Por isso, esse amor tão grande de todo o povo de Deus e dos aracajuanos, né? Por Santo Antônio. Porque, ainda hoje, a intercessão forte de Santo Antônio, nós podemos conseguir. Ele pede, ele nos ajuda através da sua oração. O que é que a imagem de Santo Antônio representa para os fiéis católicos? Eu acredito que a imagem de Santo Antônio, ela mostra a força de Deus. Se a gente percebe, nos braços de Santo Antônio está o menino Jesus. Então, ele tem a força de Deus através daquele menino que ele segura e ele quer também oferecer para nós. Num tempo tão difícil, de tantos sofrimentos, a gente olhar para Santo Antônio e sentir nos braços dele a força que ele teve, né? Ele teve a sua força em Jesus e ele quer transmitir para nós. Então, por isso, é a imagem forte de Santo Antônio, né? É o santo pregador, é o santo casamenteiro, mas é o santo que nos transmite força. E a gente está precisando de força nesse tempo. Perfeito. E nós teremos, então, trezenas ao longo desses dias. E no dia 13, aí nós teremos um grande dia festivo de encerramento. Como é que vai ser a programação no dia 13? É o dia solene de Santo Antônio, 13 de junho. marcado aqui na nossa paróquia por cinco missas, né? Às seis da manhã, às nove da manhã, ao meio-dia, às três da tarde e às dezoito horas, né? E a missa final será presidida pelo nosso arcebispo, Dom Josafá. E nós teremos a grande procissão. O momento da gente expressar a nossa fé em Deus e na intercessão de Santo Antônio. Deixando claro, obviamente, nós não estamos na igreja da colina de Santo Antônio, mas todas as missas são lá. Sim, as missas são lá, né? E nós esperamos todos que subam a colina para viver essa experiência de Deus com Santo Antônio. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu volto ao estúdio. É, nós já voltamos, já voltamos, Lucas. E no sábado eu subi aqui a colina e comecei a admirar demais essa igreja maravilhosa. E o carinho que nós temos, eu já disse inúmeras vezes aqui, esse respeito que temos pela espiritualidade do nosso povo, a religiosidade, a fé, esse carinho imenso e a grande devoção. E só para lembrar, Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa e morreu em Pádua. Ele renunciou a uma vida de muito dinheiro, de muito poder, inclusive político, uma família muito abastada. E ele é exemplo, inclusive, de Francisco, lembra muito a história de São Francisco. Renunciou a tudo isso, mudou de nome e depois se tornou esse santo maravilhoso, querido por todos os católicos. Que ele nos abençoe e nos guarde. Amém.